E aí pessoal da FuelTech, tudo beleza? Meu nome é Bernardo Toledo da Brutus Motorsports e hoje eu vou falar para vocês um pouco do sistema Flex aqui que a FuelTech tem na linha Power FT, é que contempla aí as FT 450 até FT 600, ela é possível de fazer todo o ajuste do motor com um sistema Flex, usando qualquer proporção entre gasolina e etanol, utilizando aí um sensor Flex, tem vários modelos aí de sensores Flex, geralmente da marca Continental, que são ligados a uma entrada branca analógica aqui da injeção, com essa entrada você tem a leitura do conteúdo de etanol no combustível, então quantos porcento de etanol tem no combustível, desde 0% a 100%, e esse sensor também faz a leitura de temperatura do combustível, então são duas informações ligadas em uma entrada branca da injeção e eu vou mostrar para vocês como é feita essa calibração do sistema Flex aqui, junto aos módulos da FuelTech, acompanhe aí. Pessoal vou mostrar aqui para vocês o sensor Flex, é esse sensor aqui ó, que é da marca Continental, ele é aplicado em vários carros aí, esse aqui é da Volkswagen, usa no UPTSI e usa em outras aplicações também, geralmente nos turbo injeção direta, flex claro, e aqui no caso tem outros fabricantes também, mas esse é fácil de achar esse sensor e aí ele tem aqui a eletrônica dele, tem aqui a passagem do combustível, aqui já está com as conexões né de engate rápido, mas é um combustível somente passa aqui dentro, geralmente a gente monta ele na linha de retorno, para ele não causar nenhuma obstrução, ele tem aqui em torno de 9 milímetros de diâmetro e aqui ele tem três pinos, é um positivo, um negativo e o pino de sinal, e esse pino de sinal ele entra lá na FuelTech, numa entrada branca analógica e é bem legal porque somente com uma entrada, com um fio branco, a gente tem duas informações aqui que esse sensor passa, primeiro é o conteúdo de etanol né, a porcentagem de etanol que tem no combustível, então ele vai de 0% de etanol, por exemplo a gasolina pura, até 100% de etanol e a outra informação que ele passa é a temperatura do combustível e como é que ele faz isso? Ele usa um sinal aqui PWM e as duas grandezas são passadas pela largura do pulso e a outra pela frequência, então com isso a programação da FuelTech sabe interpretar esses dados já e funciona perfeitamente aí então o conteúdo de etanol e a temperatura do combustível, bem interessante aí de medir e de ter isso montado no carro. pessoal cheguei aqui ao ponto que eu terminei todo o acerto com o etanol, então eu usei toda a base do meu mapa com 100% etanol, o acerto aí já fui a dinamômetro, já andei na estrada, andei aqui 396 quilômetros já no total e como a gente está aqui nesse carro com sensor flex e foi um pedido do dono para eu poder calibrar ele flex, já aqui na região dele o álcool é muito caro e ele quer viajar com o carro, ele quer viajar com gasolina e usar o álcool no autódromo ou para andar forte aí, então a gente vai fazer a calibração do flex, então eu fiz todo o meu mapa baseado no álcool, etanol 100% e agora que eu concluí eu vou fazer a troca do combustível, já estou ali com os galões com gasolina, vou drenar o etanol e vou colocar a gasolina para começar a acertar o mapa com gasolina, vou mostrar aqui para vocês as informações do sensor flex, vai ser a última partida aí com etanol 100% etanol, então aqui dá 93% e o sensor flex também lê a temperatura do combustível aqui, 34 graus, vou dar uma última partida aqui, perfeitinha aí, legal ele, eu estou com 100% álcool no tanque, mas ali vocês verem, ele lê ali 93, 94, 95% de etanol no combustível que é o conteúdo de etanol, a porcentagem de etanol que está dentro do tanque, por que que não dá 100%? porque o nosso etanol, ele é hidratado, então ele tem aí 3, 4, 5% de água nele, por isso que ele não lê 100%, se fosse um álcool 100% etanol, sem água, aí iria marcar 100% ali, então você tem que levar isso em consideração também nos mapas, bom agora vamos fazer a troca do combustível e depois eu vou mostrar aí para vocês detalhes do acerto nesse sistema flex pessoal, falando aqui um pouco da calibração, do acerto aqui, as partes do software referentes à parte de flex, do sistema flex da injeção vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes aí da calibração e o que que a gente tem de opções aqui são aqui para mim são 6 mapas que eu tenho que calibrar então você primeiro faz a sua calibração bem feita, bem refinada, toda para um combustível somente é o seu combustível base, é o combustível que você vai usar mais aqui no meu caso desse carro foi álcool, etanol, mas também é possível fazer baseada na gasolina não tem problema, porque os mapas do flex, eles você podem tanto acrescentar combustível quanto retirar combustível ou acrescentar e retirar ponto, então não tem problema, você consegue fazer a mesma coisa com injeção rápida alvo de malha fechada, etc, então ele te permite essa flexibilidade aí de escolher eu escolhi aqui fazer todo baseado no álcool e agora eu vou fazer as correções para a gasolina então vou mostrar aqui a primeira tela aqui do flex fuel, fica aqui em outras funções flex fuel, essa tela aqui em caso de erro no sensor você vai considerar quantos por cento de etanol eu coloquei aqui 75, aqui é por segurança, identificação do etanol então você desconsiderar durante a partida do motor, que às vezes pode ter uma queda de tensão e ele ter alguma oscilação no sinal, então você desconsidera e você também desconsidera a leitura em alta carga então ele só lê o conteúdo de etanol abaixo de 2,500, está marcado aqui aqui tem uma ajuda, se você quiser que ele redefine as tabelas aí automaticamente quando você vai inicializar, isso aqui pode te ajudar a calibrar depois aqui tem as tabelas de compensação, então aqui compensação de injeção é esse mapa aqui, o que é esse mapa? um eixo dele é a porcentagem de etanol e o outro eixo é a carga então é a pressão aqui, o MAP então aqui você tem para cada porcentagem de etanol, cada mistura que o sensor flex vai ler e para a respectiva carga, quanto que ele vai tirar ou colocar de combustível a mesma coisa aqui na ignição, que é um mapa com os mesmos eixos porém você trabalhando em cima do mapa de ignição, o seu mapa principal então você vai pegá-la no mapa principal e somar ou subtrair esse valor de ponto aqui em função da quantidade de etanol e em função da carga tem também uma correção para a partida do motor então a partida do motor vai retirar ou colocar combustível em função da quantidade de etanol que tem no tanque a mesma coisa para a injeção rápida também o alvo da malha fechada, então ele vai lá no seu mapa de alvo da malha fechada e aqui você acrescenta ou subtrai lambda em função da quantidade de etanol e em função da carga e aqui por fim, um mapa, uma tabelinha de quantidade do booster eletrônico que você vai usar em função da quantidade de etanol então por exemplo, aqui no meu caso para gasolina, eu tiro toda a pressão de turbo para ficar com a pressão mais baixa de turbo possível com gasolina e no etanol, aí a gente vai progressivamente quanto mais etanol no tanque, mais pressão de turbo então o carro vai vindo mais desempenho para evitar aí efeitos de detonação, pré-ignição ou alguma outra coisa referente à gasolina que é mais sensível a isso então são essas regulagens aqui e funciona legal dá um pouco de trabalho você já tem que estar com um mapa muito bom mas funciona legal então eu vou mostrar aí para vocês aí pessoal, drenando aqui o álcool do carro tirando o álcool aqui depois vai entrar a gasolina e eu estou usando aqui a própria bomba de combustível do tanque para tirar o álcool aproveitando aí a função da FuelTech de deixar a bomba ativada sempre então você escolhe a bomba de combustível se você quer deixar ela temporizada ativada sempre ou só quando bater no arranque dependendo do seu tipo aí de bomba se usar bomba mecânica com bomba elétrica de configuração então é mais uma flexibilidade aí que ajuda também aqui a, nesse caso, drenar o combustível bom pessoal, efetuada aí a troca do combustível olha lá, o galão vazio é, vamos ver aqui como é que ele vai fazer o reconhecimento eu já preparei os mapas para o flex uma preparação básica ainda, teórica aqui, aqui a gente ainda tem, ó ele já começou a fazer a leitura aqui vamos ver aqui como é que o carro vai comportar esperar a sonda aquecer aqui mas ele está fazendo a leitura pelo retorno então, ele já está começando a circular a gasolina lá claro que ainda deve ter um restinho bem pouco de álcool nas linhas e tal vamos ver aí como é que vai comportar a tendência é que ele vá diminuindo aqui o a tendência é que ele vá diminuindo aí o percentual de etanol porque vai circulando a gasolina, né? aí, ó, 70 meia nove vou aguardar um pouco aqui, pessoal, calibrando o sistema flex, né? eu estou acertando agora misturas a gente pega também proporções diferentes aí de álcool e gasolina então, aqui no caso, agora eu tenho uma mistura aqui de... vamos ver a porcentagem de etanol 64%, 65% de etanol aí no tanque e o resto de gasolina então, a gente pega também esses pontos para poder fazer os acertos sem misturas intermediárias aí vou fazer uma partida aqui aí a correção legal aí, ó e aí acerta com isso a gente acerta marcha lenta, rápida, as correções aí inerentes à quantidade de etanol na mistura, né? pessoal, continuando aqui os testes de calibração da parte flex eu estou agora com uma mistura aqui de gasolina e álcool é... vamos ver aqui, ó a tela da injeção fazer uma partida fria hoje um dia bem fria aqui em São Paulo aqui, ó, água 10 graus óleo a 9 combustível 13 cofre do motor 12 graus e aqui o conteúdo de etanol aí, ó 65% de etanol no tanque vamos ver aqui como é que o carro vai comportar na partida partiu bem eu ainda consigo melhorar um pouquinho ali a subida de giro é isso que eu estou fazendo agora mas com um pouquinho de gasolina já fica muito mais fácil a partida em relação a 100% de etanol, né? aqui, pessoal, agora andando na estrada com a mistura aí, um pouco mais de gasolina é... agora a gente tem aqui 45% de etanol, na verdade então o restante é gasolina andando aqui na estrada, ó bem tranquilo aí, ó, quarta marcha sonda bem magrinha velocidade, nível do tanque dá pra ver aí, ó que a correção está bem baixinha correção da malha fechada aqui a porcentagem de etanol 45% as velocidades dianteira e traseira da roda dianteira e traseira as temperaturas pressões, marcha tem muita coisa aqui aí agora o consumo instantâneo consumo médio autonomia consumo total a potência aqui o torque instantâneo, né? que é calculado o odômetro quantos quilômetros que eu já rodei então é muita informação que a gente tem aqui na tela da Flotec tudo funcionando perfeitamente bem pessoal, mais um teste aqui de partida fria é... eu tô com uma mistura aqui 42% de etanol então dá pra ver aqui, ó 42% de etanol a temperatura água 12 o óleo 10 graus temperatura do ar aqui 17 em torno disso aí um dia mais frio vamos ver como é que vai comportar aí a partir da fria vou fazer uma gravação vamos ver muito bom o comportamento é impressionante como é que qualquer porcentagem que você coloca de gasolina nem que seja 15% já ajuda muito na partida fria isso aí é uma dica legal pra quem usa motor só no álcool, né? em regiões muito frias colocar um pouquinho de gasolina se é possível instalar o sensor flex aqui pra fazer a correção que ajuda muito aí na partida fria do carro e não penaliza tanto o motor de arranque contaminação de óleo etc, né? bacana vamos ver aqui se eles já aceitam acelerações com o motor gelado já aceita bem legal muito bom comportamento excelente aí eu rodei até agora 437 km 14 horas com o motor ligado bem legal aí quantidade de informação que a gente tem está aí 2 24 horas 5 oh vamos vamos muito vamos intersection e vamos vamos Pessoal, eu estou agora com o carro só com gasolina E vou novamente fazer uma troca de combustível Então vou colocar aqui ó, álcool de novo Vou voltar álcool agora para o carro Para novamente fazer a troca, ver que está tudo legal na transição de combustível E também porque logo logo eu já vou entregar o carro para o cliente Já terminei o serviço Para ele poder acelerar mais forte Porque quanto mais álcool aqui, mais pressão de turbo Então ele recebeu o carro feliz da vida Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixe seu comentário aí Até o próximo, valeu! E aí E aí E aí E aí